O que é isso, né? O que é isso, mano? Caraca, que susto, galera. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. O que é isso aqui, galera? Meu Deus do céu, velho. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Que doideira. Que doideira, galera. Caraca, eu sou um maluco aqui, galera. Meu Deus. Ele vai morrer. Não! Eu vou morrer, galera. Eu vou morrer, galera. Sai pra cedo, sai pra cedo. Não! Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Profit Gator. Sem mais vídeos. É o seguinte, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor diferente, né? Dessa vez, estou aqui no Hypixel, galera. E, manos, hoje eu estou jogando aqui no Hypixel porque, ultimamente, o Skyman Game está muito lagado, galera. Está me dando até raiva de jogar lá, manos. Então, hoje eu vou trazer uma partida aqui no Hypixel, né? E, manos, eu vou jogar algumas partidas aqui no Hypixel até o Skyman Game melhorar, galera. Porque, mano... Caraca, galera. Eu estou ficando estressado jogando lá, manos. Mas, enfim, mano. Vamos entrar aqui na partidinha solo, né? E vamos ver se isso te dá sorte, né? Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, eu já consegui entrar aqui na primeira partida, galera. E vamos ver se esse servidor aqui é menos lagado do que o outro, né? Que o Skyman Game. É isso aí, mano. A gente já pega isso aqui já. Já pega as coisas aqui do baú. Beleza, muito bom, galera. A gente já pega aqui, ó. Ótimo. Velho, eu não sei por que esse servidor vem três espadas em um baú só, galera. Caraca, mano. Eu acho meio desnecessário, né? Mas, enfim. Beleza. Vamos pegando as coisas aqui. A gente vai equipar isso aqui, ó. De boa. Aí, agora a gente coloca essa bigorna aqui no chão, galera. De boa. Coloca isso aqui, ó. Coloca isso aqui pra ficar... Não. Coloquei totalmente errado, galera. É assim, né? Sharp nele dois. Beleza. Agora a gente já roxa, mano. Já tá com isso aqui, né? A gente já roxa. Ótimo. Três bloquinhos já dá, galera. Distância pra gente pular, né? Eu acho. Beleza. Se não der, não deu. É isso aí, mano. Eu coloquei bloco bem na minha frente, né? Que burrice. Mas, enfim. Agora bora roxar, galera. Tentar matar esse maluco que tá bem aqui, né? Ótimo. E, galera, já tem maluco aqui já? Ó, vamos tentar matar ele já aqui de boa. Beleza. Já matei, galera. Agora a gente pega o espetural dele aqui, né? Muito bom. E é isso, mano. Agora a gente mata esse maluco que tá bem aqui, galera. Beleza. Mano, 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 mano. Mano, mano. Por que eu não consigo acertar o cara, velho? Ah, sério que esse cara tá com a poção de poise em mim, galera? Meu Deus do céu, velho. Ah, mano, mano. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Acerto. Já vai morrer pra mim. Beleza, mano. Matei um. Ótimo. Meu Deus do céu, velho. Caraca, agora esse aqui vai matar, galera, mano? Ah, velho. Que isso, galera? Que frenético, velho. Eu acabei morrendo, né? Mas eu acho que eu matei quanto? Eu matei... Ué, eu não matei nenhum, galera? Não, velho. Eu acho que eu matei, galera. Eu acho que eu matei alguns sim, né? Mas enfim, bora pra próxima. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui na próxima partida. Na última partida a gente acabou morrendo, mano. Mas eu achei que foi uma partida bem frenética e bem da hora, né? Beleza, mano. Vamos pegar as coisas aqui desse baú também, beleza? 2% de speed, galera. Muito bom, né? Vamos pegar essas coisas aqui. Seria bom se vier essa espada de diamante nesse baú aqui de baixo, né? Ah, infelizmente não veio, mano. Mas pelo menos veio bloco aqui, né? E tal. A gente vem aqui, ó. Coloca isso aqui aqui. Beleza? Coloca essa espada aqui. Essa aqui. Beleza? Fizemos uma espada com o Sharp 1, né? É isso aí, mano. Agora a gente taca isso aqui na gente. De boa? Beleza? Agora a gente tenta ir pro fist, galera. Deixa eu colocar um bloco aqui porque senão eu vou cair nas lebs, né? Ótimo. A gente vem aqui, ó. Já pula. Beleza, mano? Deixa aqueles dois lá se matando. Enquanto isso a gente vai rushando tentando pegar os itens, né? E é isso, mano. Com certeza já tem cara aqui no fist, né? O que é meu Deus do céu, velho? Caraca, que susto, galera. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Que isso aqui, galera? Meu Deus do céu, velho. Que isso, mano? Que isso, mano? Que doideira? Que doideira, galera? Caraca, eu vou morrer. O que é que é que é que é o maluco aqui, galera? Meu Deus. Ele vai morrer. Não! Vou morrer, galera. Eu vou morrer, galera. Sai, parceiro. Caraca, mano. O que é que aconteceu aqui, galera? Caraca, mano. Que doido, velho. Mano, eu fui atrás do maluco aqui na água e acabei morrendo, galera. Alguma coisa me empurrou pra baixo, velho. Eu poderia ter sobrevivido, galera. Mas, enfim, né? Achei que essa partida aqui foi bem legal, galera. Então, espero que tenham gostado e bora pro próximo partido. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal. Infelizmente, a gente não ganhou nenhuma partida ainda, né? Mas essas partidas estão sendo bem legais e bem interessantes. Então, espero que tenham gostado, galera. Beleza? De boa aqui, ó. Já pega as coisas. Ótimo pra gente poder, como? Já ruxar pro fiche rapidão. Beleza? Vou pegar as coisas aqui também. Ótimo. Pega essas bolinhas aqui também, galera. Pode nos ajudar. Pega, vai. Isso. Beleza? Achei que não ia dar pra abrir o baú, galera. Mas deu. Ótimo. Agora a gente pega essas coisas aqui, hein? De boa. Coloca essa bigorna aqui. Coloca essa espada aqui. Coloca esse livro aqui. Beleza. Vem uma espada com sharp 1, né? Isso já é muito bom. Beleza? A gente tá com essa porção aqui na gente, galera. Que eu já quero ruxar pro fiche aqui. Engraçado, galera. Mas enfim, a gente mata esse maluco aqui de boa. Beleza, mano? Beleza, beleza. Mano, parceiro, morre. Caraca, velho. Que doideira. O maluco não sabia pra onde mirar, galera. Nem eu. Mas enfim. Pegamos aqui. Beleza. Eficiência, né? Mas a gente não vai precisar disso. Ótimo. Tem um maluquinho aqui, galera. Eu vou tentar matar esse aqui de boa agora. Meu Deus do céu, velho. Morre, parceiro. Vai morrer já, parceiro. Não foge de mim, não. Você não foge de mim, parceiro. Vai morrer já. Beleza, galera. Matamos. Beleza. Tinha um monte de itens. Só que eu vou ver se tem coisa aqui. Ah, parece que não, mano. Então, vou meter o pé daqui. De boa. Se eu tivesse outra bigorna, eu dava pra mim... Pra mim fazer outras paradinhas, galera. Mas enfim. Agora eu vou tentar derrubar esse maluco aqui. De boa. Será que consegue derrubar, galera? Calma aí, calma aí. Beleza, galera. Será que derrubamos? Ah, velho. Não derrubamos, galera. Infelizmente, não derrubamos, né? Mas enfim. Ah, depois eu pego ele, velho. Ainda tem mais... Ih, não, velho. Na verdade, sempre tem ele e mais um, galera. Tá, eu vou tentar correr atrás desse... Desse cara que deve estar por aqui... Aqui do lado. Calma aí. Beleza. Eu tenho tantos itens aqui, mano. Que eu nem sei o que eu vou usar, né? E eu vou colocar esse TNT aqui. Só que eu não tenho esquerdo. Então não vai adiantar de muita coisa. Beleza, galera. Essa espada aqui parece ser um pouco melhor, né? Essa espada de ouro. Parece que tá com sharpness e unbreaking. Unbreaking 5, né? Deve dar mal... Deve jogar o maluco longe. E é isso aí, mano. Cadê? Cadê as carinhas, velho? Mano, eu acho que eu deveria ter... E dar atrás daquele... Ah, galera. Agora só tem um, velho. É só matar ele pra gente ganhar essa partida, manos. Agora só achar ele. Será que é aquele cara que... Que eu poderia ter matado e acabei não matando? Com certeza deve ser, manos. Ou não, né? Sei lá. Tá, vou continuar rodeando. Nessa coisa aqui. Beleza, parece que não. Então, manos. Eu acho que eu vou... Caraca, velho. Meu medo é de ele aparecer aqui atrás de mim. Acabar me matando, galera. A toa. Acabar morrendo a toa, assim. Enfim, galera. Essas espadas aqui só tem sharpness, né? Beleza. Vou tocar esse aqui em mim, mano. Aqui, será que esse arco aqui é melhor? Deixa eu ver. É, beleza, galera. Esse arco aqui é melhor, né? Então eu vou jogar esse aqui fora. Não, não vou deixar esse arco aqui, não. Porque... E vai que o maluco pega, né? Ele fica mais forte que eu, sei lá. E isso aí, manos. Tá, mas onde tá esse maluco, velho? Aqui, galera. Beleza. Ele tá aqui já. Já pode matar ele de boa. Já vai matando aqui, ó. De boa. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Não, parceiro, você não vai fugir de mim. Você não vai fugir de mim, parceiro. Você não vai fugir de mim, parceiro. Você não vai... Não, 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 mano. Mano, mano, mano. Eu fiquei bugado, galera. Calma aí, calma aí, calma aí que eu fiquei bugado. Calma aí que eu fiquei bugado, manos. Calma aí. Parceiro, parceiro, parceiro. Parceiro, parceiro, parceiro. Calma aí, galera. Ah, não. Eu não vou morrer pra esse cara, não, velho. Na moral, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu não vou morrer pra esse cara agora, não, mano. Eu tenho certeza que eu não vou morrer Calma aí, mano, mano, caraca, velho Calma aí, eu tenho flecha aqui, galera Você não tá matando ele na flechada, né? De boa Já pode matar ele, ai meu Deus do céu, velho, caraca, mano Calma aí, galera, ele vai acabar me matando, mano Que isso, velho, caraca, que doideira Calma aí, galera, mano, um ruim é que eu não tenho mais nada, velho Ih, já veio refil, galera, calma aí Eu já tenho uma chance de matar ele, né? De boa Beleza, mano Aqui, ó, beleza, refil Ah, não, galera, ele vai me matar, velho, caraca, mano Eu não posso ficar, ah, mano Caraca, que desgraçado, velho Acabou conseguindo me pegar, galera, aqui, mano Ah, mano, ele é muito mole também, galerinha Mas, enfim, bora pra próxima Beleza, galera, voltei aqui, né? Como vocês podem ver, consegui Eu tô aqui numa outra partida E vamos ver se essa partida aqui a gente consegue ganhar, mano Infelizmente, na última partida eu não consegui ganhar, né? Pô, é porque o maluco tava um pouco mais forte que eu e... Caraca, mano, se serviram a última partida, como é que foi, velho? Caraca, mó fogo insano, né? Eu fugindo do maluco, galera Mas, mano, eu perdi aquela partida porque... É, pô, é porque eu não tinha nada pra regenerar a minha vida, né? Ele já tinha E foi isso, mano Acabei perdendo mesmo, né? E foi isso aí Vamos ver se essa aqui a gente consegue ganhar, galera Que eu quero finalizar esse vídeo com pelo menos uma vitória nesse servidor, né? Beleza, se for possível E é isso, manos A gente vem aqui, ó E rusha de novo Beleza Na verdade, aqui nem precisa colocar bloco, né, galera? Eu vou ser firme de colocar bloco ali, velho Ali já dá a distância certa pra nós pular, né? Vou dar uma olhadinha aqui, manos Beleza, nada de bom, né? Vou ver se tem alguma coisa boa aqui em cima, mano De boa? Tem que ficar olhando pra trás pra ver se não tem nenhum maluco tentando matar a gente, né? Ótimo, galera Vamos tentar matar esse aqui agora Beleza, mano Beleza, já morre, parceiro Caraca, mano Não Não, 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 parceiro Não Beleza, galera Matei, né? Achei que ele ia me matar, mas acabei matando ele E é isso aí, mano Coloca isso aqui Pega essas coisas daqui Não, esse capacete aqui é melhor ainda, galera Beleza Uma coisa aqui Caraca, como é que esse cara conseguiu essas coisas aqui tão rápido, galera? Esses itens Que doideira, velho Mas enfim, galera Acho que a gente tá fortinho Acho que já dá pra gente matar os maluquinhos de boa Beleza, ai meu Deus do céu Não posso ficar Ficar dando esse irmão, galera Beleza, tá aqui uma parada aqui em mim Ah, velho, mentira Mentira, galera Mentira, calma aí Ah, velho Calma aí, galera Me dá o seu, velho Caraca, mano Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, galera Meu Deus do céu Eu não consigo acertar o maluco Ah, velho O maluco fica trolando, galera Esse maluco fica muito desgraçado, velho Ah, para de trolar, cara Cara chato Cara chato, galera Calma aí, velho Calma aí, galera Calma aí Vou morrer Ah, galera Esse maluco do servidor fica trolando os outros, galera Caraca, velho Mas enfim, mano Caraca, velho Eu vou para a próxima partida, galera Eu tenho que ganhar pelo menos uma partida, velho Caraca, esse cara aqui me trollou, galera Ficou tacando teia no chão o tempo todo, velho Mas enfim, bora para a próxima Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver na última partida Eu acabei morrendo, galera Na real, eu acabei me tacando no Void Tentando fugir, né E foi isso aí, galera Acho que foi bem engraçado, né Vamos pegar essas coisas aqui, galera Caraca, velho Esse maluco do servidor são muito doidos, galera Mano Que doideira, velho Para falar a verdade, galera Alguns desses malucos aqui desse servidor São até um pouco melhor do que Do que o do Sky Minigame, né Os malucos são Sei lá, velho Deve ser porque hoje os caras são gringos Deve jogar bem, sei lá Mas enfim, galera Vamos tocar isso aqui na gente Beleza Coloca isso aqui Ótimo Em aí, você mais para com o Sharp 2, galera Muito bom Agora a gente vem aqui É, rush Beleza Aí, pula Ótimo Coloca um bloco aqui, galera Sei lá, velho Eu sei que não precisa colocar bloco ali Só que eu fico com receio de não colocar, galera Sei lá, velho Mas enfim, beleza, galera Consegui uma coisa boa aqui, né E é muito bom já Ótimo Coloca isso aqui, ó Coloca isso aqui, beleza, mano Até que isso aqui, ó Tenta matar aquele maluco ali de boa Beleza, mano? Ah, tem maluco aqui já A gente já mata ele? Ah, velho Caraca, velho Mano, calma aí Vou tentar ele matar ele, galera Beleza Caraca, velho Que insanidade, galera E minha porção de speed vai acabar a qualquer momento, né? Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Mano, mano Não consigo acertar ele, galera Que doideira, velho Ó, ele tentando fugir Caraca, colocou água na hora, galera Que maluco doido Meu Deus, galera Ó, tentando fugir, velho Mano, não foge de mim, parceiro Não foge, parceiro Olha o esqueleto aqui, galera Olha o esqueleto entrando na farra, velho Vem cá, safado Vem cá Ai, velho Tem gente que não tá com flecha, galera Ah, minha porção de speed acabou, velho Infelizmente Calma aí, galera Deixa eu matar esse esqueleto aqui Porque esse esqueleto tá me irritando É isso aí, mano Meu Deus do céu, velho Deixa eu tentar matar esse aqui, galera Caraca, mano Não foge Não Manos Que dificuldade pra ganhar uma partida, velho Caraca, manos Não, galera Eu vou continuar jogando aqui Até conseguir ganhar pelo menos uma, mano Aqui, mano Caraca, velho Que dificuldade, galera Esses gringos são muito sinistros, velho Tá doido, galera Tá doido Tá mais difícil eu jogar aqui do que... Mano Nem no Skyminigames é assim, galera Caraca Que doideira, velho Mas enfim, galera Eu vou continuar jogando aqui Até ganhar pelo menos uma partida aqui, mano Não aceito isso, não, velho Nem que esse vídeo aqui dure uma hora Eu vou ganhar uma partida, galera Calma aí, velho Nem que esse vídeo tenha que durar uma hora, né Beleza, mano Beleza Caraca, galera Quase que me mato, velho Vou atacar esse aqui em mim Que eu quase que me mato, né E é isso aí, mano Cadê? Eu acho que tem índice por aqui, mano Por aqui por baixo Aqui, galera Eu tenho itens aqui Beleza A gente já pega aqui A gente já cata que eu tô ligado Que tem outro baú aqui, ó Com itens Beleza De aqui de boa Ótimo, galera Maçãzinha Beleza Maçãzinha safe Coloca isso aqui Coloca isso, isso Não, maçã o quê, parceiro? Que tá maluco Calma aí, galera Beleza Pegamos isso aqui Ótimo A gente pega mais esse baú aqui, ó De boa Beleza, galera O esquema é esse, né Pegar o dito aqui de baixo Beleza Eu só tava precisando de uma bota mesmo Mas enfim Pega esse último baú aqui, galera Só tinha só mais uma bota, né E é isso, manos A gente pega isso aqui E tenta subir aqui, né De boa Se você me matar, por favor Já peguei as coisas daqui Ótimo Agora a gente sobe, manos De boa Aí tira essas terras E vê se a gente consegue pescar alguém, galera Consegue matar alguém, né Beleza, manos Agora a gente vem aqui, ó Ótimo Será que tem... Ah, velho Eu já cataram já, galera Beleza Vou pegar essa bolinha de neve Só pra, né Só pra não dizer que não tem E é isso, manos Beleza Vou tentar Calma aí Vou tentar Tentar fazer o quê, velho Não tem nada que fazer, galera Vou tentar matar um dos dois ali, galera Vou ficar tacando bolinha neles até matar um, né Calma aí, velho Caraca, o outro tá com o enderpeel de volta, galera Calma aí, velho Que doideira, manos Calma aí, velho Calma aí, galera Eu vou tentar ir lá matar os dois Matar um dos dois, velho Os dois tão se matando lá, manos Tá, mas enfim Ah, velho Agora sobrou só ele, galera Agora é decisão Ah, velho Vai ficar me tacando flecha, mano Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Eu ia me enfrentar, parceiro Vai ficar tacando flecha que nem maluco aí Vou ficar dançando, galera Ah, velho Tá me acertando, galera Que desgraçado, mano Calma aí Senão eu vou acabar morrendo Vou ficar brincando com o cara Eu vou acabar morrendo, velho Calma aí, galera Ah, mano Não tem muito o que fazer Ah, tô cheio de bolinha, galera Vou continuar atacando nele, né Não tem muito o que fazer Isso aí, mano Ué, ele parou Galera, ele tá fingindo que tá parado Sabia, velho Sabia que ele tá fingindo que tava parado, mano Calma aí, velho Deixa eu me esconder um pouquinho Meu Deus do céu, velho Deixa eu tacar esse aqui em mim Beleza? De boa aqui, ó Beleza, mano Ah, mano, 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 mano Calma aí, velho Calma aí, calma aí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Calma aí Mano, que isso, velho Que doideira Mano, mano Que doideira tá sendo isso aqui, galera Não, não abre o baú Não abre o baú, não, TG Caraca, mano Calma aí, calma Calma aí, galera Galera, que sinistro, velho Tá sendo isso aqui, galera Meu Deus do céu, velho Calma aí, galera Calma aí, galerinha Calma aí, velho Ah, não Galera Não, velho Não, não Galera Que doideira, velho Caraca, galera, que dificuldade, mano Pra ganhar uma partida tá sendo difícil, galera Meu Deus Não, galera, não aceito isso não, velho Caraca, mano, eu vou ganhar uma partida, galera Eu vou jogar até ganhar uma partida, velho Deixa eu pegar as coisas aqui do baú de boa Beleza, mano, caraca, velho, eu tô até me embolando aqui, galera Que, mano, caraca, velho, eu quando tô nervoso Eu sou assim mesmo, galera, calma aí Deixa eu pegar as coisas aqui de boa, beleza, beleza, beleza Pega as coisas aqui, ó, já sai rushando, galera Beleza, ah, meu Deus, coloca essa poção, TG, vai, vai, vai Taca essa poção em mim, galera, beleza, de boa, aqui, ó Ótimo, eu nem taquei essa paradinha aqui em mim, galera Vou tacar agora, beleza, vamos cantar aqui rapidão Beleza, aqui, de boa, agora a gente vem aqui, ó Coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui, beleza Tem uma espadinha, de boa, né Ótimo, já é muito bom A gente vem aqui, ó, mano, caraca, meu louco, já foi pra ele, galera Então eu vou tentar matar ele aqui, de boa, beleza, mano Agora eu vou tentar matar ele Parceiro, sai daqui, parceiro, sai daqui, sai daqui, sai daqui, mano Calma, deixa eu ver se tem bolinha aqui Não tem bolinha, galera, infelizmente Mas enfim, eu vou tentar matar ele do mesmo jeito, né, beleza Vou tentar ruxar, galera Esse maluco tá tentando fazer essa parede pra quê, velho? Tá tentando fazer essa parede pra quê, parceiro? Calma aí, galera Ah, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, galera Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vai pro vodi parceiro Caraca, mano Quase que ele me mata Meu Deus do céu, galera Me caguei Calma aí, velho Calma aí, calma aí, calma aí, galera Calma aí, calma aí, calma aí Tomaram que ninguém me acerte Beleza Ótimo Puxamo, galera Caraca, quase que ele me mata, né De boa Mas enfim, acabei Meu Deus Caraca, quase que eu caí no vodi, galera Meu Deus do céu Tô ficando louco, galera Calma aí, velho Cuidado de subir aqui, mano, que eu acho que eu tenho uma chancezinha de fazer alguma coisa, né? Beleza? Subir aqui de boa, porque deve ter baú lá em cima, se eu não me engano. É isso aí, mano. Calma aí, velho. Deixa eu ver se tem coisa aqui, mano. Beleza. Porque o baú dali de baixo parece que quebraram, né? Então tomara que ele não tenha pegado o baú de cima, galera. Na real, eu nem sei se tem baú aqui em cima. Ah, tem sim, mano. Aqui, ó. Beleza. Ah, velho, já pegaram, galera. Caraca, esses maluco são muito chatos, velho. Caraca, esses gringos são muito desgraçados, mano. Calma aí, velho. Vai passar, ele vai passar. Ah, passou já, mano. Calma aí, só tem... Eu vou tentar derrubar ele, galera. Ah, velho. Seria legal, galera, se eu tivesse acertado ele, né? Se eu tivesse acertado, eu não acertei. Tá, enfim. Vamos descer? Tá, galera. Só falta só mais dois, né? Pra gente vencer essa partida, né? De boa. Mano, essa aqui eu vou ter que vencer, velho. Na moral. Calma aí, galera. Eu não vou pular de lugar alto, não. Porque eu tô precisando de parada que regenera vida. Eu pulei, Toninho aí. Falei que eu não ia pular, mas eu pulei. É isso aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Galera. Que desgraçado, velho. Quase que ele me mata, galera. Meu Deus do céu, velho. Calma aí, galera. Eu vou matar esse aqui de boa, beleza? Vai pro Void. Beleza, galera. Matamos um aqui de boa, né? Ótimo. Agora só falta matar mais um, galera. Ótimo que é aquele cara ali, ó. Beleza, mano? Vou tentar atacar a flecha nele. De boa. Beleza, mano. A gente já vem aqui, ó. E vai matar ele, galera. De boa. Caraca, velho. Eu precisava de uma espada melhor, galera. Meu Deus do céu, velho. Vou matar ele, galera. Meu Deus do céu. Vou matar ele, galera. Vou matar ele na flechada, velho. Vou matar ele na flechada, mano. Calma aí, velho. Ó o peitoral dele, galera. Caraca, mano. Vou tentar matar ele agora, galera. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus, meu Deus, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou matar, vou matar, vou matar. Beleza, galera. Ganhamos GG a nós. Caraca, mano. Eu falei que ia ganhar uma partida, galera. E eu ganhei. Bom, galerinha. Foi isso aí. Eu espero que tenham gostado, galera. Caraca, mano. Eu falei pra você, galera. Eu falei que uma hora eu ia ganhar, né? E acabei ganhando. Então, se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal, se não for inscrito, ok, manos? Galera, enche esse botão aí de like que, mano... Essa partida aqui foi insana, galera. Caraca, velho. Foi uma das partidas Skywise mais difíceis, né? Que eu já gravei. Na verdade, foi a partida mais difícil que eu já gravei, né? No Hypixel. E, manos, caraca, velho. Galera, agora eu percebi que os gringos não são tão bobas assim, não, velho. Na moral, galera, tava até mais difícil do que o Sky Minigame, né? Mas, enfim, galerinha, foi isso aí. Espero que tenham gostado mesmo. Basta no like, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui!